Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o pediatra, a pediatria, a série de vídeos aqui do Julho, do pediatra que eu já fiz outros, recomendo que vocês assistam os outros três. E aqui a gente vai falar sobre ter mais de um pediatra, ou a opinião de um segundo pediatra. Como é que a gente pode entender isso? Bem gente, uma coisa que eu acho muito importante é que você escolha um pediatra, que o mais breve possível você encontre um profissional que se assemelha com os seus valores, porque não existe profissional perfeito, não vai existir aquele ideal perfeito na sua cabeça, é normal isso, é como um relacionamento, mas é como um casamento, que você precisa se juntar a esse profissional e tê-lo como uma referência, para você tirar dúvidas, para você, num momento de adoecimento agudo, vai ao consultório e você volta tranquila, você sente segurança no que aquele profissional fala. Além disso, é importante que, ao longo do tempo, esse pediatra tenha uma linearidade, esse cuidado longitudinal de saber quem é aquela criança. Olha, essa criança aqui teve uma pneumonia com dois anos, uma pneumonia que foi internada, inclusive eu vi no hospital, eu fui lá ver, ela ficou assim. Essa criança aqui tem esse sopro fisiológico, é um sopro fisiológico que a gente não precisa se preocupar. Enfim, eu conheço aquela criança, eu já vi aquela criança várias vezes, mas não só a criança, eu conheço os pais da criança, que é muito importante para o pediatra, ele entender qual é o perfil dos pais e conhecendo os pais, esse pediatra consegue se comunicar melhor. Às vezes é uma mãe muito preocupada e numa mãe muito preocupada a gente tem que saber se comunicar bem, porque a gente pode despertar muita ansiedade nessa família. A gente, às vezes, pode dosar as informações para que essa família fique mais tranquila, para que tenha atenção, mas sem despertar excesso de cuidado, cuidado desnecessário. Enfim, essa relação com o seu pediatra é muito importante. Então, ter um pediatra é muito importante. Se você acompanha seu filho com vários pediatras, ou que seja dois ou mais pediatras, é bem possível, muito possível, que esses profissionais tenham perfis diferentes. E é assim mesmo. Você vai ter que buscar um profissional que se assemelhe, que consegue sanar as suas inseguranças, as suas necessidades. Tem família que vai buscar mais um perfil de um médico que prescreva mais remédios, que faça mais exames, porque essa família se sente mais segura dessa forma. Então, é esse profissional que você vai pedir, você vai buscar. Bem, gente, essa é a primeira coisa, então, de por que ter um pediatra. Agora, o segundo critério, que tem a ver com o primeiro, é a importância de você ter uma relação íntima com o profissional. Algumas vezes, os problemas da criança não estão só na criança. Muitas vezes, né, gente, a família está envolvida. No desenvolvimento da criança, por exemplo, a criança começa lá com dois, três anos de idade com um comportamento diferente. Como esse pediatra já conhece a família, já sabe quem é o pai, quem é a mãe, conhece o irmão, conhece a família, é mais fácil a gente chegar a uma avaliação mais detalhada e conversar mais abertamente com essa família. Vou dar um exemplo recente num consultório. Uma mãe que chegou com a criança já com dois anos de idade e ela chegou na consulta, né, já tinha feito várias consultas com essa família, e ela chegou no momento dizendo, Daniel, eu quero agora desmamar, eu queria que você me ajudasse. Foi super fácil. Foi super fácil porque eu já conhecia essa mãe, né. Aliás, é uma mãe que tinha uma dificuldade, uma relação muito super protetora com o filho e uma dificuldade de fazer esse desmame. Mas, enfim, foi muito mais fácil fazer isso numa consulta numa família que eu já conhecia há muito tempo do que se, de repente, aquela mãe entrasse pela primeira vez no consultório. Eu não conseguiria fazer algumas orientações de uma vez só, né. Porque uma relação íntima com o profissional é muito importante, gente. Às vezes a gente vai ter angústias, o menino está com um problema no colégio, um problema de relacionamento, ou chega até mais tarde na adolescência. E você vem com o pediatra para desabafar, você vem com o pediatra para falar, às vezes, de um problema que está acontecendo na família. Eu já tive casos do pai estar com um problema com o alcoolismo e a mãe ter a relação aberta e desabafar com você. Então, você só vai desabafar, você só vai ir desabafar, falar, terapia pela fala. Ela é necessária. Então, você só vai fazer isso com o profissional que você tiver confiança, se você tiver intimidade. Então, daí, como eu disse nos outros vídeos, o pediatra não é um médico da criança, ele é um médico da família. Daí a importância de você ter um profissional. Quando é que você poderia pedir uma segunda opinião, gente? Em alguns casos é válido. Se é uma situação detalhada, que exige um especialista, ou até mesmo que o seu pediatra, às vezes, solicita, e eu solicito o caso de uma segunda opinião. Ou se naquele momento você não sentiu muita segurança, é uma área específica que o seu pediatra não se sentiu também muita vontade, não te transmitiu segurança. É um adoecimento mais peculiar, uma coisa que aconteceu no momento ali. Digamos que, sei lá, seu filho iniciou agora um quadro de convulsão, uma epilepsia. Você vai ir num urologista pediátrico, provavelmente, e às vezes você pode se sentir inseguro no manejo geral do pediatra, você pedir uma segunda consulta. É válido, é válido, sim. Mas eu acho que de maneira pontual, em situações específicas, onde você percebeu que o conhecimento do seu pediatra já chegou no limite naquela situação, que você vai buscar uma segunda opinião. Mas eu acho que é muito importante você ter uma relação com o seu pediatra de parceria. Então, esse conteúdo, o propósito foi esse, falar sobre essa relação, assim como os demais vídeos. Espero que tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixe nos comentários suas experiências.